Vem, espera, joga, 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 flores, flores, dádiva da natureza que enfeita esta manhã ensolarada, anjo serafim que está embaixo, dá uma olhadinha aqui pra cima e faz um verso para esta tua musa inspiradora. Você tem a fala bonita, às vezes grossa, às vezes fininha, mas quando você anda de braço, parece uma bengalinha. Tudo na vida é poesia, tudo na vida é lirismo. Não adianta jogar flor, porque quem gosta de véia é reumatismo. Moço, me acorde, pelo amor de Deus, moço. Sem lugar pra dar véia chata. O que foi, dona? Machuquei os joelhos, está doendo muito. Tenha dó de mim, põe a mão. Não, não, dona, a mão não posso pôr, né? Põe a mão. Estrega um pouco. Está doendo muito, moço. Põe a mão. Ai, que bom. Está melhorando. Um pouquinho mais pra cima. O quê? Um pouco mais pra cima. Mais pra cima eu não mexo, não, dona. Sei a equipa, senhora. Moço, tenha dó de mim. Eu não posso andar, moço. Eu não posso andar, moço. Eu não posso andar, moço. Pra casar com esse homem, precisa ter coragem, não? E você que arrumou um caôlicuxo. Mas não casei, não foi? Fudera. Ele desistiu? Não, senhora. Quem desistiu fui eu. A minha família não concordou. Eu sei que eu vou morrer solteira. Mas eu prefiro isso do que aturar um caipira. Quieta, Zilli, vim aí. Então, seu Jota, como vai? É hoje o grande dia. Está radiante, não? E não é pra tá? Mas o senhor demorou. Vai ver que esteve com ela, não? A senhora acertou. Eu acabei de escovar e vim pra cá. Ainda tô com cheirinho. O senhor se tá fingindo ou gosta mesmo dela? Dona, eu gosto tanto dela que eu só peço pra Deus. Pra dar saúde até os seus últimos dias. Ah, isso é verdade. Ele me confessou que realmente gosta muito da espinafra. Também é correspondido. Porque ela parece ser muito boazinha. Dona, a senhora acertou. Ela não me deu até hoje nenhum coice. Coice? Não, porque tem alguma que dá. É, tem alguma que dá coice. E às vezes precisa até amarrar as duas pernas. E ela deixa? Não, deixar não deixa. Mas quando ela não deixa, eu agarro a força. Acho que eu me levei o arco. E às vezes precisa amarrar também a pontinha do rabo, porque ela chacoalha e suja o barde. É, precisa entender. Ela suja o barde. Uma vez, eu até tenho vergonha de falar pra senhora, mas nós estamos conversando. Então vamos falar logo, né? Uma vez eu não queria amarrar, porque eu fiquei com dó, né? Então eu peguei e amarrei uma pedra desse tamanho, assim, na ponta. Mas não deu certo. Ela chacoalhou e eu acordei nos pretal. Mas que falta de respeito. O senhor não devia dizer essas coisas aqui. Não devia dizer aqui, porque eu nunca fiz isso escondido. Eu faço lá na cocheira pra todo mundo ver. Na cocheira? Ela vai na cocheira? Claro que ela vai na cocheira. Ela gosta realmente dele. Não é que gosta, dona. Ela vai na cocheira, quando ela quer zela, não quer em perreia, eu jogo o laço e venho o arrasto. Laço? Como ele está poeta? Claro, é o laço do amor. Que romântico. Maravilhoso. Não acho. Você nunca acha nada. É por isso que até hoje você não achou nem marido. Minhas senhoras, meus senhores, senhoritas, é chegado o momento tão esperado por todos de conhecermos o noivo. Mas eu quero antes, em nome desta comunidade, desejar aos noivos muitas felicidades. Senhorinhas, queiram fazer o biseco de buscar a espinafra? Ninguém vai trazer nada, não. Ela está dormindo. Então o senhor que deve ir buscá-la. É que vocês estão brincando comigo. Em primeiro lugar, ela não vai nem respeitar aqui. É capaz de fazer até sujeira no salão. Não fale assim. Todos aqui a respeitamos muito. Dona espinafra, querem buscar o seu noivo. Estamos todos ansiosos por vê-lo. Espera lá. Que deboche é esse com a mulher? Espinafra é o nome da minha vaca. Você sabe muito bem que espinafra é o nome da dona Nenê. Ah, dona Nenê também chama espinafra? Ah, meu Deus, que vergonha. Ih, eu não sei nem onde eu vou botar a minha cara agora. Você está perdoado. Queremos conhecer o noivo. Ah, meu Deus. Ela quer que eu vá buscar ele com ela. Esta é a hora que todos esperávamos. Unidos num só sentimento, desejamos paz e amor à nova família que se inicia. Eu sou que nem o senhor, seu vigário. Eu também desejo para ela que ela encontre o noivo logo e que case e seja bem feliz com bastante descompreensão de engenho. Mas, afinal de contas, onde é que está o noivo? Minha esperança, meu noivo, Joaquim Cabrito. O quê? Espera lá. Eu? Sim. Ai, está escurecendo meus olhos, gente. Ah, meu Deus, acho que eu vou cair aqui. Ai, me segura que eu vou cair. Ai, 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 ai. Não esfregue aí que eu tenho cóceca. Ai, meu Deus. Ai, não enxergue mais nada. Ai, ai, ai. Gente, pelo amor de Deus, gente. Eu quero respeito comigo. Eu quero respeito. Eu sou um homem casado. 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 Segura, meu Deus. Segura a velha aí. Segura a velha. Vamos, corre aqui. Você é um homem sem alma. A iludiu até agora. Mas, Cristóvão Colombo, eu não iludi ninguém, meu Deus. E você também. E vem estar brigando comigo, porque não vai ajudar a esfregar a velha. Que vergonha, meu Deus. Vamos embora. Estou na espinafra. Estou na espinafra. Calma, filha. Calma. Oh, fora. Fora de minha casa, seu ingrato. Fora. Não está ouvindo? Fora, seu conquistador barato. A filha já está saindo caro. Ela já está melhor. Qualquer coisa é só nos avisar. Vamos, seu padre. É de manhã Vou trabalhar Tan we contractors, Obrigado. colaborador. Tempê. Tempê. omoreek.